Fala pessoal, tudo bem com vocês? Denis Castro por aqui Estamos hoje em Bauru Aqui na região da estação Na verdade no pátio aqui de triagem paulista Onde também temos a estação de triagem paulista Vemos aqui um pouco do passado Do que foi o passado das ferrovias no Brasil Vemos aqui uma locomotiva elétrica Baixada pelo DENIT, pelos órgãos competentes Se é que podemos dizer tão competentes assim Aqui temos a popular mini saia Muitos as vezes confundem com a Vandeca A Vandeca era de bitola larga Essa daqui era de bitola métrica E diferente da Vandeca Essa aqui ela possuía duplo comando Ou seja, ela tinha cabine nas duas extremidades Assim como as V8 Que circularam lá pela bitola larga na companhia paulista E na Fepasa também Com a aquisição dessas locomotivas Com o perfil aí de... Para o trecho da Sorocabana Muitos trens foram tracionados aí Por essas locomotivas, por essas guerreiras aí Trens de passageiros, tanqueiros Dos mais variados trens que possamos imaginar Bom, eu vou levá-los para conhecer um pouco do que era A mini saia E depois eu mostro para vocês um pouco da loba também Que tem uma loba A locomotiva Acho que série 2000 Da Fepasa Que também pertenceu à Sorocabana E está logo atrás dessa locomotiva O apelido dela era loba E eu vou trazer para vocês aqui Imagens de como que está essa loba Aqui em Bauru Como podemos ver, pessoal A locomotiva está bem vandalizada Está bem detonada aí Nos seus aspectos gerais E nós vemos até uma inscrição aqui Acho que provavelmente de uma associação de preservação Que demarcou algumas locomotivas aqui Como não sucata Ou seja, item para preservação Porém, lamentavelmente Os projetos aí Para preservação dessa locomotiva Por essa entidade Ainda não ganharam frutos Então Aguardamos aí que o tempo Traga um destino melhor Para esse equipamento Que foi tão importante Para a história da ferrovia E dos ferroviários Da Sorocabana E da Fepasa Pessoal No geral O estado dessa locomotiva Em específico É esse Ela ainda possui Um pouco dos seus equipamentos De De condução Tem um Amperímetro ali também E E E vemos aí que Era muito interessante O modo, né Com que Você poderia conduzir Essa locomotiva A maneira Com que você poderia Lidar com o equipamento Assim tão Imponente, né De certa forma É Aqui vemos Um pouco dos vidros aqui Que foram Retirados, né Vandalizados Enfim Triste Mas essa é a realidade Aí do Do que sobrou Da Da nossa ferrovia No país Essa locomotiva Aqui É a 2105 Tem ali A numeral interna Dela também Ali nós temos Todo o esquema De De comando, né De tração Ali, ó E temos Os armários Elétricos Aqui também Esta série De locomotivas Ela circulava Entre Júlio Prestes Presidente Ah, é Presidente Prudente Eu não sei Acho que Presidente Epitácio Eu não me recordo Bem até onde chegava A eletrificação Porém Essa locomotiva Ela Circulou muito Por esses trechos Da Sorocabana Aqui, pessoal Era o corredor De acesso Aqui a Motorização Da locomotiva Motor elétrico Temos aqui Um Motor gerador Aqui Ali tem uma sete Indicando o sentido De rotação Do motor Não vai dar pra ver Legal porque Está tudo escuro Aqui Eu não vou me aventurar Entrar nesse Compartimento Mas fica aí Pra vocês O registro Do que era São dois corredores O motor Ficava centralizado E E E aqui E aqui Eram Realizadas Aí As Manutenções Pelas Equipes Da Sorocaba Da parte elétrica Que tinha acesso Aos comandos elétricos Da locomotiva Através desses armários Bem similares Inclusive Também A Vandeca Porém Essa locomotiva É menor Não tem duplo comando Como mencionei E Está aqui Em Bauru Uma das tantas E tantas Muitas outras Locomotivas Por aqui Que o outro lado Aqui Dos armários Dos armários De acesso A Aos equipamentos elétricos Da locomotiva Excitadores E uma série De equipamentos Que Que compõem Aí uma locomotiva elétrica Vou mostrar mais um pouco Aqui Aqui mostrava a tensão Da rede aérea Aqui É o voltímetro Tensão do motor Legal né pessoal E aqui Um pouco mais Da locomotiva Que pertenceu A Sorocabana Essa famosa Essa famosa Minissaia A 21-25 Mais um pouco aqui Do amperímetro Só pra vocês aqui Entre outros detalhes Bem curiosos Aqui Estão também A ausência Dos comandos Algumas coisas Que já foram Certamente Levadas aí Sabe-se lá Por quem E pra onde E é isso pessoal Aqui a parte interna Que eu tinha Pra mostrar pra vocês É isso aqui Vemos os banquinhos Ali também Do auxiliar E do maquinista Aqui do lado Essa era a visão Do maquinista Ali ó A estaçãozinha De triagem paulista Aqui em Bauru Era a estação Da paulista Da companhia paulista De estraz de ferro Aqui um carro Também Logo logo A gente vai falar Desses carros Que estão por aqui Também Aqui pessoal Nós vemos a loba A locomotiva Que está logo atrás Da mini saia Que eu mostrei pra vocês Está aqui também Em Bauru Foi trazida lá De Sorocaba E permanece aqui No mesmo estado Que ficaram As locomotivas V8 Aqui Abandono total Infelizmente Eu não vou conseguir Acesso a cabine Talvez Se eu conseguir Eu ponho no vídeo Pra vocês Do contrário Eu vou ficar devendo Porque o mato Realmente ficou muito alto E olha Recentemente Deixaram esses vagões Aqui Porque da última vez Que eu Por aqui estive Eles não estavam aqui Então é Ainda Bauru Ainda é o É o local Mais apropriado Pra descarte De material inservível Impressionante Né pessoal É uma pena De ver toda a história Jogada fora Assim no lixo Como se não fosse nada Mas enfim O tempo passa As coisas modernizam E a importância Às vezes Da ferrovia Acaba ficando Apenas Na utopia Né Vou mostrar pra vocês Aqui Um parâmetro Aqui do pátio Ali vemos Os carros Inox Que vai ficar Contra o sol Aqui Mas Eu vou puxar Aqui Aqui esses carros Vieram todos intactos Tá pessoal Com os vidros Quebrados Ou coisa parecida Mas porém Praticamente intactos Eles estavam Em Sorocaba E O que ocorreu Como vocês podem notar Ele está no meio Do mato Aqui em Bauru Incendiaram O mato Aí Mais abaixo E esse fogo Ele se alastrou E acabou pegando Esses carros Aí Que agora Certamente Não há muito O que fazer Eu vejo aqui Dois carros Pelo menos intactos Ainda desse incêndio Mas os demais Todos realmente Num estado É impossível De recuperar Digamos assim Aqui pessoal A locomotiva Loba Eu consegui Aqui acessar Através do vagão Aqui que está jogado Um pouco Do perfil Da locomotiva A partir daqui Então Está aí A locomotiva Loba Também aí Junto com a Com a Minissaia Lá E A minissaia É a locomotiva Tá pessoal Que ela tem Apera de minissaia E está aí Queria mostrar Um pouco mais Dela Lá para vocês Mas O mato Não vai me ajudar A chegar até lá Pessoal Como não somos Ferrofãs Nutella Nós conseguimos Aí brigar Um pouquinho Com o mato E chegar bem Mais perto Aqui da locomotiva Loba Vou mostrar Para vocês Como que ela Está por dentro Pelo menos Essa cabine Aqui 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 temos A Loba E vamos lá Para ver Como é que está A cabine Dela Bora Essa é A 271 2071 Bom E vocês vão Entrar comigo Aqui Na locomotiva Vamos ver Como é que está Bom De cara Já vemos Que Realmente Está bem Detonada Também Aqui temos Parte do Painel Ali Dela De comando Acredito eu Que ele ficava Ali Vocês vão Vendo comigo Aqui Como que A que estado Chega Quando Não se fala Mais em Preservação Enfim Essas coisas Me revoltam Porque poderiam Ter sido Evitadas Mas Enfim Há os que dizem Que o progresso Tem que chegar Mas saibam Vocês que Todo esse material Aqui Foi abandonado Funcionando Tá pessoal Decidiram Que um dia Não Não fariam O uso Enfim E acabaram Com tudo É isso Que Mais me Revolta Em toda Essa história Olha a janela Aqui Então Muita coisa Se perdeu Com o tempo Também Aqui onde Ficava o farol Cabine 1 Compartimento Dos motores Logo ali Claro Bem Fussado Já Acabaram Com Tudo que tinha De material De cobre Ferroso Também Enfim É isso Não dá nem Para mostrar Muito aqui Pessoal Porque não Tem muita Coisa Para mostrar Mas É o que Restaram Dessas locomotivas As demais Algumas foram Tiradas Até dos Truques Aqui na Aqui em Triagem Paulista E colocadas No chão E permanecem Lá jogadas Até então Pessoal Não se esqueçam Inscrevam-se No canal Deixem o like No vídeo E é isso Ativem também O sininho De notificações Para não perder As novidades Inclusive Como Novidades Como essa Que a gente Traz aqui Para o conhecimento De vocês Tá Bom Vou pegar Mais alguns Takes Aqui Mais algumas Tomadas Aqui Do pátio De locomotiva O que temos Aqui Basicamente Do que restou Da Fepasa E da Sorocabana São essas locomotivas E alguns carros De passageiros Que eu vou mostrar Para vocês Essas locomotivas Essas duas São dois exemplares Do restante Que também Está jogada Por aqui Então é isso Não se esqueça Inscreva-se no canal Para continuar Sempre acompanhando As nossas novidades E o que for possível Vou trazendo para vocês No canal E aí pessoal Bom Vou trazer para vocês Agora Um pouco das imagens Dos carros Que estão aqui Quando chegaram De Sorocaba A grande maioria Veio Nesse estado Praticamente Detonados Enfim Juntaram com alguns carros Que tinham por lá E trouxeram Uma leva para cá Para Bauru E vemos aí O que sobrou Desses carros O que sobraram Desses carros Na verdade Destruição Só isso Tudo que tinha aqui De Material elétrico Enfim Já era Esquece Não existe mais Bom Vamos para um segundo carro Esse carro aqui É um carro De segunda classe Tá Um carro De segunda Inox Construído aí Pela Mafersa Sob licença Da The Bud Company Eram carros Eram carros Que pertenceram A Estrada de Ferro Sorocabana E posteriormente Pertenceram A Fepasa Esses são carros De bitola métrica Tá pessoal Já esse carro Pessoal Esse carro É um carro De primeira classe É o 4053 Pra ver o contraste Pra ver o contraste Né pessoal Aqui a segunda classe Ainda tá melhor Do que O primeira classe Que eu vou mostrar Aqui pra vocês Agora Restou O que? Somente A caixa Né A caixa Aí Da Desse carro De passageiro Que Certamente 100% De certeza Não servirá Pra mais Nada Aqui Vemos que Foram cortados Né Alguns pedaços De inox Aqui Aqui ficavam Acho que Banheiro Alguma coisa Assim Bom Esse outro carro Também é um carro De primeira E vamos pro próximo Que é o que Tá bem Sofrida Aqui A situação Desse próximo Carro Que é um carro Que eu vou checar Aqui Esse é um Dormitório Era um carro Dormitório Tá pessoal É um dos que Acabaram aí Pegos Pelo incêndio Aqui da mata E que ficaram Totalmente Destruídos Aqui Aqui existiam Uma série de cabines Aqui era o corredor Deixa eu só mostrar pra vocês Aqui O espacinho do corredor Aqui nós Aqui tínhamos Uma parede E aqui nós Entravamos pelo corredor E aqui tinham as cabines 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 de duplas Individuais Talvez Não me recorde Como era a configuração Mas Tem um pouco Ainda dos traços Do que foi Esse carro Triste né pessoal Infelizmente É um carro Perdido Esse aqui Já não tem Qualquer Chance De recuperação Aço todo Retorcido De estrutura Toda danificada Enfim E esse outro carro Pessoal Um outro carro De primeira Também Que acabou Incendiado Com fogo Na mata E não Permite a nossa Passagem Mais adiante Ainda tem mais Três carros Lá atrás Todos incendiados Também Uma pena Né pessoal Bom é isso De carros Que eu tenho Pra mostrar Pra vocês É isso Espero que tenham Gostado do vídeo Trouxe um pouco Pra vocês Das locomotivas Que estão aqui Da Vandeca E da Da Vandeca Não né Da Olha aí Eu até Confundindo Confundindo A Vandeca Com a Minissaia É Vimos aqui A Minissaia Vimos a Loba E Um pouco Dos carros Do passageiro É isso Deixa os comentários Aqui pessoal Que acharam do vídeo Dúvidas Perguntas Fiquem a vontade Comentem Não se esqueçam Inscrevam-se no canal Deixem o like No vídeo É isso aí pessoal Vou encerrar por aqui E até o próximo vídeo É isso aí pessoal Mais um pouquinho Das imagens Pra você Agora aqui de fora Tá Dessa fila De carros De passageiros Bom E é isso Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Espero que Não é o que nós Gostaríamos de ver Do patrimônio público E que acabou Na mão Do privado E acabou Na situação Que está Fica aqui O registro Então é isso pessoal Até a próxima Inscreva-se no canal E ative o sininho E ative o sininho De notificações Boa Agradeço aí Vocês que nos acompanharam E Mais uma vez Pra vocês aí Até o próximo vídeo Acabei não resistindo E vindo gravar aqui fora Um pouco da Da imagem aí Desse Triste abandono aí Das nossas ferrovias Boa É isso aí pessoal Até o próximo vídeo aí Fui Tchau